Funciona para fornecer e manter suficiente e contínuo fluxo sanguíneo aos diversos tecidos do organismo, segundo suas necessidades metabólicas, para o desempenho das funções que devem cumprir diante das diversas exigências funcionais a que o organismo possui. No sistema circulatório, existem três participantes principais, o sangue, o pulmão e, é claro, o coração. Esses participantes são três amigos muito unidos que, na falta um do outro, não conseguem funcionar. E essa amizade ajuda muito outros componentes do corpo, pois sem ela não ocorre o transporte de sangue e as substâncias que ele carrega. E qual a função desse sistema? Nós somos o coração. Ela é o lado esquerdo do coração. No lado esquerdo do coração, desemboca a veia pulmonar e o sangue vai sair pela artéria aorta. E ela é o lado belado inseparável direito do coração. Vamos desembocar nela a veia cabo superior e inferior e o sangue vai sair pela artéria pulmonar. Nós somos um órgão louco, composto por quatro cavidades e o nosso peso. Apesar de a gente ser mulher e não gostar muito de revelar, é quanto uns trezentos... É, trezentos. Trezentos gramas. Eu sou o pulmão. Em mim, acontecem as trocas gasolas. Mais precisamente, entre os meus alvéolos e os meus capilares pulmonares. Oi, gente. Eu sou o sangue. Eu levo oxigênio para todos os tecidos do corpo e trago comigo o gás carbônico. Eu saio, chego aos pulmões. Pulmon, você pode me dar oxigênio? Por favor. E pego todos os oxigênios. Chego até ao átrio esquerdo. Mas, para que eu possa passar do átrio para o ventrículo, eu preciso exercer uma pressão na válvula mitral, para que ela se abra. Quando eu estou nos ventrículos, eu preciso sair. Por isso, a válvula aórtica se abre. Quando ela se abre, eu saio e passo por todos os tecidos, deixando os oxigênios e captando o gás carbônico de todos eles. Olha, já estou ficando toda suja por causa do gás carbônico. Olha, tem um ali, vou captar mais um. Pego de todos eles para vir para a pequena circulação. Quando chego ao átrio direito, preciso exercer a mesma pressão que exerci no átrio esquerdo, forçando a válvula tricúspide a se abrir. Quando ela se abre, eu passo para o ventrículo direito. Após isso, eu preciso que a válvula pulmonar se abra para que eu possa retornar ao pulmão. Quando ela se abre, eu volto ao pulmão, muito cansada, porque estou com muito gás carbônico. Pulmão, por favor, necessito de mais oxigênio. Você pode me dar mais? Não, mas o que você vai me dar? Bom, eu posso te dar o meu gás carbônico. Mas só o gás carbônico? Não, também posso te vascularizar. Posso pegar mais? Muito obrigada. E volto assim para a grande circulação, retornando todo o processo através do átrio. Para o ventrículo, retornando a grande, pegando os gás carbônico e retornando para o pequeno circulação. Bom, nós compomos o sistema mais importante do corpo humano, porque sem a gente, ninguém consegue sobreviver. Porque é só o coração mesmo para aguentar fortes emoções. Obrigado. Obrigado.